Da galera que pega casada, o que você acha que é uma espécie de fetiche ou é a... Ah, eu defendo. Como se fosse uma garantia, pô, vou sair, vou curtir, ela não vai ficar me enxendo o saco depois porque ela é casada. Eu defendo. Você defende. Lógico. Porque assim... Coitado, os maridos querem te matar agora. Você vai num futebol. Futebol. Você assiste futebol? É... De vez em quando. De vez em quando. Eu trouxe pro Grêmio. Ah, você é gaúcha. Eu sou gaúcha. Bah, meu. Bah. Então, um gol sem goleiro... É. E um gol driblando o goleiro é diferente. Eu acho que o gol driblando o goleiro é mais bonito. Ah, entendi. Caralho, foda. Faz sentido, não faz? Faz muito sentido, cara. Então eu apoio também. Todos. Eu passei agora a apoiar. Não, é brincadeira. Mulher casada é problema, né? Tem uma galera aí, uns crimes passionais que... É... Eu... Prefiro eu evitar. É meio perigoso. Mas eu acho que os caras... Sei lá qual que é o lance. Tipo, eu acho que às vezes também... O lance do relacionamento. Às vezes o relacionamento já não tá bom. E o cara sabe disso. Então, entre aspas... É mais fácil, né? Porque a mulher tem um parâmetro de comparação do marido que tá fazendo um monte de merda. Aí chega o príncipe. Aí talvez seja mais fácil de persuadir a mulher nesse sentido. Sabe? Ou... Putz, a mulher solteira tem muita concorrência. Não sei qual que é o motivo, assim, sabe? O que faz o cara querer a mulher casada. Você que pega a mulher casada, comenta aqui pra gente. Acompanha aí, Vânia. Se alguém vai dar uma resposta no Zale também. Sim. Você que pega casada, que gosta de pegar casada. Qual que é a vantagem? O que é o atrativo da mulher casada? Qual o benefício? Qual o benefício? Porque... Falam também que homem... É só ter uma aliança no dedo que parece que atrai bem mais mulher, né? Isso é real. Tem essa questão. Eu concordo com isso. Quando eu namorava com... E usava aliança assim, tinha algumas pessoas que eu... Nossa, que eu já quis muito num passado que me queriam. E eu não sa... Tipo, do nada, assim. Foi só você botar uma aliança de compromisso que... Exato. Eu não sei também. Acho que talvez... Sei lá. Parece que a pessoa presta. Tipo, se tá namorando, presta. Alguém foi lá e experimentou e viu que é bom o negócio. Se continua ali é porque... Exato. Pode ser, pode ser. Já tem um aval de alguém, né? Tipo, não dá pra defender. Selo de qualidade ali. É, exato. Exato, exato.